Bom dia! Bom dia! O que você tá fazendo aí? Eu vou jogar joguinho agora. Ah, é? Ó, você é bom mesmo, hein? Sabe que hoje... Que dia é hoje? Hoje é dia que a gente desafiar a Lulu. Então vamos lá falar pra Lulu qual que é o desafio? Ah, você tá aqui. Oi! Hoje é mais um desafio. Mais um desafio? É. O desafio de hoje é comer comidas redondas. Somente comidas redondas. Meu Deus, só onde que eu vou arranjar comida redonda? Ah, tem um monte de comida redonda, vai? Então vamos aproveitar que agora tá cedinho. Então você já vai começar com o seu café da manhã todo redondo. Ah, não sei. Aí vamos ver o que tem lá, né? Bom, então vamos lá pra ver o que tem de redondo pra gente tomar no café da manhã. Então já vão deixando muitos likes. E também se inscrevendo no canal aqui embaixo. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pra ver se a gente encontra alguma coisa. Ô, mãe. Oi. Vocês sabem se tem alguma coisa que eu possa comer redonda? Porque hoje o desafio é comer só comidas circulares. Redondo? Uma melancia. Vocês vão comer melancia inteira, mãe? Ah, então deixa eu pensar. Uma laranja. Limão. Limão? Vou mostrar uma coisa que eu fiz redonda pra você. Especialmente pra você. Pão redondo. Um pãozinho redondo. Na chapa. Pãozinho na chapa. Ficou pequenininho, mas... Obrigada. Mas, mãe, agora o que eu vou tomar? Um copo redondo. Que a gente pode pôr alguma coisa dentro. Certo? Aqui é redondo, ó. Deixa eu ver sua cara redonda. Pode ser? Eu vou colocar um suco. Ou um chá. Um suco. E tem mais uma coisa que eu acho que é redondo. Olha no armário. Que eu acho que dá pra você tomar de café da manhã. Ai, olha. Bolinho. É redondo. Não pode roubar no desafio de hoje. Do telé é redondo? Não. Não. Aqui, ó. O bolinho é redondinho, ó. Muito bem. Ó. Tá vendo? E a gente nem foi no mercado, hein? É verdade. Mas, então... Vamos lá tomar café. O suco pra você. Obrigada. Então, agora eu vou comer o pão, o bolinho e o suco de maracujá. Vamos lá. Aprovado? Uhum. E aí, Lu? Tá gostosa? Uhum. Ó, tem uma pessoinha ali, ó. No cantinho, eu tô vendo. O que que você tem aí, ó, o menininho? Lu, olha como eu achei pra você redondo. Hum. Que derrubo. Que derrubo. Olha, pessoal. Que derrubo. Eu ia abrir o meu. Mas ovo é redondo? Não é oval? Não. Ó, pai. Se é redondo, o círculo tem que ser oval também. Eu acho que o ovo é oval. Não. Eu acho que o ovo não é redondo. Só o ovo frito que é redondo. Exatamente. Não. Não vai poder comer. Não. Só amanhã. Não. Fala aí, Gui. Ovo é oval. Pode comer. Mas você não é a produção? O que que é a produção aqui? Olha, Gui. Vamos deixar isso pra mais tarde. Vamos deixar a produção pensar se vai deixar eu comer. Mas mais tarde a gente come, tá bom? Aguarda lá. Pelo menos eu pertei. Pessoal, agora eu vou comer meu bolinho. Já dei uma mordidinha aqui. É muito bom. Ainda bem que não é com cor, né? Porque... Já tá uma salada, né? Já pensou? Suco de maracujá. Bolo com morango. Pão. Pão. E já pensou se fosse circular e só vermelho? Aí eu poderia comer uma maçã. Mas... O dia inteiro comendo maçã. Então, essa é muita diferença. Pai, agora eu tô pensando aqui. Pipoca é redonda? Não, milho é redondo. Não, mas pipoca... Mas amendoim é redondo. Não, é oval amendoim. Depende do amendoim. Agora eu tava pensando. Com muitas quadradas devem ter muita coisa, né, pai? Pastel é quadra... Não? É. Pastel. É... Pão. Bisnaguinha. Que pão? De forma. Ah, tá bom. Se vocês querem que eu faça um desafio comendo comidas quadradas, deixe aqui nos comentários. Só quero lembrar uma coisa. A gente recebeu um monte de comentários falando que a Luísa deveria lavar a louça o dia inteiro. Lembra? Eu lembro. É verdade? É isso aí. Não. Hashtag lavando a louça o dia inteiro. É verdade. Vou fazer um vídeo e vou fazer lavando a louça. Próximo vídeo vai ser esse, não? Não. Sim. Tudo que todo mundo comer dentro de casa você vai ter que lavar a louça. Não, ninguém pode comer. Fala ainda. Vai ser num dia que a gente vai fazer churrasco. Não. Vai ter umas 30 pessoas aqui dentro. Não. Se prepara, hein? Vai preparando esse braço aqui, ó. Ó. Vai lavar muita louça. Vocês só aprontam comigo, né? Ficou colocando aí nos comentários que querem que eu lave a louça. Ai, meu Deus. Pessoal, chegou a hora do almoço e mais uma vez vai ser churrasco. Mas dessa vez eu tenho que comer coisas redondas. Pai, o que que tem de comida redonda? Que tal pão bolinha? Ai, gente, olha. É pão de alho. Não, mas você tem que pegar o mais redondo. Mais redondo? Esse aqui é o mais redondo. Esse aqui é o mais redondo. Ai, eu adoro pão de alho. Pessoal, olha essa chuva. Que pena que não vai dar pra ir na piscina. Pessoal, sabe o que eu acabei de pensar? Tem também linguiça que eu posso comer redondo. Outra coisa que é redonda que eu posso comer é linguiça. Redonda. E acabou de sair um pão de alho aqui também. Eu vou comer também. Olha. Hoje seu churrasco se resume a linguiça e pão de alho. É isso? Aham. Vamos comer. Hum. Muito bom. Pessoal, já peguei aqui sorvete. Que tá redondo por enquanto, mas eu tenho que comer rápido. Senão vai ficar líquido. Reto. Então vamos lá. Acabou o churrasco? Muito pouco. Amor. Pessoal, acabei de chegar aqui em casa. Eu fui lá na casa da minha tia pra almoçar. E eu comi churrasco, como vocês viram. E olha que lindo que a minha tia fez, pessoal. Olha aqui. É um cestinho com tema de sereia. E eu coloquei desodorante, perfume, olhinho pro cabelo. E essas coisas que eu deixei aqui no meu banheiro, que ficavam ali, aqui no balcão, né? E aí eu coloquei aqui nesse cestinho. E ficou muito lindo, ó. Ela usou essas cores aqui, ó. O rosa, o verde de água. Tem lantejolas aqui. Tem estrelinhas do mar, conchas. E, gente, é muito lindo. E vai combinar super com a decoração do meu banheiro. E eu vou deixar o Instagram dela aqui na tela. E eu adorei. Muito obrigada, tia. E agora eu vou tomar banho. E eu vou depois ter que fazer um trabalho de história, pessoal. É um trabalho que eu tenho que fazer de história. Então depois eu vou ir lá no escritório pra fazer, porque é pelo computador. E depois eu vou jantar. O que será que eu vou jantar, hein? Eu vou pedir pra produção procurar alguma coisa pra jantar. E o que a produção vai achar? Vamos ver? Pessoal, acabei de tomar banho. Já ouvi meu cabelo. Eu tô com sono. Mas eu vou fazer o meu trabalho de história, que é rápido. É pelo computador. Só que eu tenho que fazer. E a minha mãe, enquanto isso, vai preparar alguma coisa redonda. Mãe, você achou alguma coisa redonda pra eu comer? É... Vou procurar. Tô preparando. Então eu vou lá fazer o trabalho e a produção mostra aí pra vocês o que ela achou. E eu vou lá fazer o trabalho. Eu vou lá. Pessoal, eu vou fazer o trabalho de história sobre monarquia e república. Que é o que a gente tá aprendendo agora. E eu tenho que pesquisar um pouco sobre o tema e imprimir. E aí, quando eu chegar na escola, a professora vai montar duplas e a gente vai juntar tudo o que as duas pessoas levaram. Vai juntar e vai fazer, tipo, um... Um resumo? É, um resumo sobre o que... Sobre a monarquia e a república. E aí, aqui... Só que aqui, ó, mãe. Tá escrito monarquia e a república. Qual a diferença em que tem da transição entre as duas formas? Aham. Vou pesquisar aqui, enquanto a minha mãe vai preparar lá o que eu posso comer. Pessoal, minha mãe já preparou aqui a janta. E é pão de queijo. E ela tá ali cortando a minha laranjinha pra comer depois. E eu tô tomando suco de goiaba. E vou colocar requeijão no... Pão de queijo. No pão de queijo. Então, eu vou comer um aqui, ó. Muito bom. Vocês querem? Nossa. Os meus sabores preferidos de suco é de goiaba. E, pessoal, olha aqui. A minha mãe já cortou a laranja. E olha o que ela fez. Olha isso aqui, pessoal. Um, dois, três e... Que legal! Ó. Mais uma vez. Muito da hora, né? Dá vontade de ficar fazendo esse dia inteiro. Vou deixar aqui no canto pra eu comer depois. Que é uma sobremesa. Esse aqui é o... A janta salgada. Então, eu vou terminar aqui, porque eu ainda tenho que escovar o dente e dormir. Porque amanhã o dia começa bem cedo. Então, eu vou terminar de comer e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o restinho do meu dia. Pessoal, já adiantei, já sequei o meu cabelo. E agora eu vou dormir. Mas antes, não esqueçam de deixar muitos likes clicando no joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho. E ative as notificações clicando no sininho. Aí vocês recebem todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça outro vídeo de comendo comidas com alguma forma. Um beijo. Tchau. Ai, que soninho. Vou dormir, pessoal. Calma, eu tenho que acordar 6 horas da manhã. E eu tô morrendo de sono. Um beijão. Tchau. Tchau.